Ae, mais um unboxing de comprinhas aqui. Fazia tempo que eu não fazia, eu estava esperando para fazer isso daqui porque estava guardada aqui na minha sala onde eu trabalho. Esse pacote aqui que vocês estão vendo na tela, então eu comprei, usei a plataforma do Shopee para comprar, e chegou na minha casa exatamente esse pacote que já está aberto no caso, então é mais um unboxing que não é unboxing. Já até rasguei aqui o endereço de casa para deixar, e vamos ver o que é que veio nesse pacote aqui. Sempre aquele suspense, opa, já apareceu no cantinho, se liga só, bolinhas de plástico, galera. Então, comprei bolinhas de plástico, de piscina de bolinha, pelo Shopee. Na verdade são 50 bolinhas que eu comprei no pacote, e esse saco aqui veio lotado, na verdade. Ele veio quase estourando, estão cheios, algumas já se perderam, teve uma que rasgou. Hoje, veja aqui, elas são bem feitinhas até, algumas são um pouquinho mais durinhas, e outras elas vêm com plástico mais fino e mais esvaziadas. E eu achei a qualidade boa, eu não lembro exatamente, foi algo em torno de 30 reais que eu paguei, se eu não me engano. Mas eu estou até pensando em comprar mais, porque eu uso isso daqui para fazer diferentes atividades no meu cotidiano de educação física. E veja aqui, agora nem sei quantos tem, mas eu vou comprar mais mesmo. E é mais um material que na verdade é o que eu falo, que eu comprei com o meu dinheiro, por uma escolha minha. Poderia ter pedido para a escola comprar, e sabe como é, né? Vem tipo um ano e meio, dois anos depois que vier. Então eu acabo comprando como um material meu, sempre prezando por um trabalho legal, um trabalho atrativo, e é um material que fica comigo, enquanto durar, enquanto não rasgar, enquanto não for perdendo. Mas tem bastante que ainda dá para usar legal, aqui ó. Ainda deve ter em torno aí de umas quase 40 bolinhas, o que fácil. Beleza, gente? Então mais um unboxing curioso das coisas curiosas e peculiares que eu compro na internet aí. Falou, galera! Um grande beijo e um grande abraço virtual para você e para toda a sua família. Tchau!